Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Dez anos no ar, uma década dedicada ao esporte local e regional. Dez anos no interrupto. Aqui é o programa que cobre todos os esportes, seja aqui em Montes Claros, seja em região. No último final de semana, esteve acontecendo aqui em Montes Claros, o segundo workshop de badminton. O Alexandre Oliveira, profissional do Rio de Janeiro, gabaritadíssimo, esteve aqui, deu clínica para professores da Rede Municipal de Educação. E nós fomos lá e você vai conferir agora com exclusividade. Badminton também é inclusão social. Tem a garota Sara lá, está classificada para o para-badminton. Deu entrevista, participou da clínica e você confere tudo agora o que aconteceu lá. Confere comigo lá na BB. E aí, estão acompanhando um pouco do workshop com o professor Alexandre Oliveira do Rio de Janeiro e está aqui em Montes Claros pela segunda vez. Acompanhar um pouquinho. Workshop para professores de educação física da Rede Municipal e também tem a colaboração dos atletas que disputam por Montes Claros. Nós vamos incluir mais um fator. Agora você, além do deslocamento, você tem que controlar sua passada, o passo correto, você também vai precisar chegar no tempo certo. Por isso nós fizemos aquela brincadeira de acelerar por isso, porque na hora você vai precisar acelerar em alguns momentos. Vai ter momento que a peteca vai vir voando num tempo bom, você vai mais lento. E em alguns momentos, se ela vier mais rápido, você precisa se deslocar mais rápido. Perfeito? Então nós vamos separar em quatro grupos. Então vamos fazer essa separação aqui rapidinha. Vamos tentar dividir um menor em cada grupo aqui. Você para cá, você para lá. Você para lá, aquela cara lá. E aí você vê aí, atletas especiais também, participando aqui da clínica, com o professor Alexandre, veio do Rio de Janeiro. Então você tem um Erstap 1,ª 1,000, participando aqui da clínica, também da linha do Rio de Janeiro. Bate aqui, aí você devagarmente, vem, bate aqui, de novo, bate fora, isso, bate aqui, vem, você não tira, isso, tá? Não, ninguém, não, aí fala a filha dele, quando ela sair, vai fazer assim, né? Também vai disputar o Jenga, agora a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, também participando da clínica aqui. Aí a dinâmica com os profissionais, professores da rede municipal, que estão fazendo a dinâmica aqui agora com o professor Alexandre, né? Muito legal. E a garota Sara, atleta paraolímpica, esteve participando do Geng lá em Uberlândia e garantiu vaga para a fase nacional. Sara, você vai disputar o Badminton, queria que você falasse essa expectativa de ser a melhor de Minas Gerais e estar representando a sua escola na fase nacional. Eu estou gostando, eu estou gostando muito. E eu não conseguia, eu não aprendi a jogar ainda. Aí quando minha mãe, meu ex-professor de violão, conheci, acho que conheci a Sandra. Aí ele ficou falando dela, aí minha mãe correu atrás dela, aí depois a gente começou a treinar e treinar bastante. Aí depois eu conheci Fúvio e Renato, aí depois os três me ajudaram a conseguir correr atrás e chegar até onde eu cheguei. Boa sorte para você lá, vai ser aonde? São Paulo, eu estou sabendo que é São Paulo. São Paulo. Boa sorte, quando voltar vai dar entrevista de novo aqui para o Mês Esportivo. Obrigada. O Bruno, craque da modalidade. Cara, você pegou o professor ali e carou de igual para igual. É, o professor Alexandre ali veio dar um workshop para a gente. Fiz um joguinho com ele ali, foi bem puxado, estou todo suado aqui. Mas é bacana essa interação do badminton no Montes Claros, crescendo bastante aí. O que você achou do workshop? Eu acho que é muito interessante a gente pegar técnicas, principalmente porque ele é do Rio de Janeiro. Então o pessoal tem muita finta, muitos detalhes que a gente acaba absorvendo para o nosso jogo e melhorando o nosso estilo de jogo. É o do professor, né? É, pois é. Ele estava com o tênis ali um pouco ruim, vamos dar desculpa para ele nesse caso aí. Agora o diretor atleta Antônio Carlos Falco. Cara, por acaso apareceu na sua vida, como é que apareceu o badminton? Eu sei que você joga beat tênis, joga mais, como é que apareceu o badminton na sua vida? Bem, eu sempre gostei de esporte raquete, desde menino. E conheci o badminton há uns 15 anos atrás na fazenda da minha sogra. Apaixonei com esporte, gostei, levei, trompei a ideia, levei para a gente no ar e comecei a praticar e descobri essa galera maravilhosa perto da minha casa no Major Prats. Fiz o convite para eles virem para beber, eles aceitaram de pronto, virou essa estrutura maravilhosa aqui. E a gente está nessa parceria aqui há algum tempo já. E agora vai pegar mais umas técnicas, professor? Rapaz, o Alexandre é violento, o cara é bom demais. E é que a gente com essa idade tem que pegar devagarzinho, né? Ontem nós tivemos um pouco de atividade pela manhã e só com um pouquinho que me passou de manhã cedo eu já cheguei em casa travado. Mas ele é muito experiente, ele é muito capacitado e a bebê tem ganhado muito com a presença dele aqui. Larissa, esposa do Eduardo, uniútil e agradável? Sim, é uma parceria que deu certo, né? Eu conheci o badminton através dele, que conheci através do pessoal da associação, tá? Mas aí a gente foi... Eu a princípio não participava, mas ele me falou assim, vamos, vamos. E aí, para conviver mais com ele, com a família... Não foi livre e espontânea pressão, não foi? Não, não, não. E aí eu fui uma primeira vez, conheci os meninos, o Bruno, a Fulvia, o pessoal do badminton lá. E aí a gente acabou apaixonando e até estamos aí juntos, aqui agora no ABB. Todos, família, minha menina também está entrando no caminho para poder participar também, para poder aprender a jogar. A clínica foi legal, né? Excelente, a Alexandra é super fera, super alto astral, de um carisma excepcional e assim, espero que a gente consiga trazê-lo mais vezes para outros workshops, outras oficinas, mas foi... Está sendo super proveitoso. Nós vamos bater um papo agora com a professora Juliana, professora de Educação Física. E aí, já aproveito da clínica, o que você achou? Eu estou adorando o aperfeiçoamento para a prática do badminton e também para o aperfeiçoamento do ensino dentro da escola. Já é a segunda vez que acontece esse workshop aqui, a outra vez foi no ano passado, participei dos dois. Trabalhei algumas vezes do badminton na escola e agora aprendi mais atividades, mais exercícios para inovar mais ainda as aulas. É um esporte muito importante, muito legal, é a primeira vez que eu pratico. Como iniciante, eu estou apaixonada, aprendi vários pedagógicos e eu sei que vou conseguir fazer lá com meus alunos. Vai ser um sucesso a aula, eles vão amar. Olá, de duas estrelas aqui. Meu colega de faculdade, professor Eduardo e Lee, né? Cara da badminton e mortos clássicos. Satisfeito? A galera entendeu bem o convite? O workshop foi bem produtivo, né? Tanto na parte dos professores de educação física, né? Para trabalharem nas escolas, quanto a equipe de badminton do ABB, que teve um diferencial aí, um mais avançado. O professor Alexandre trouxe muita informação, muita técnica para a gente. Professor, aqui agora é o cara, do Rio de Janeiro para Montes Claros, modalidade olímpica, campeão Panamericano da sua cidade. Fala de estar mais uma vez aqui em Montes Claros, ministrando essa clínica aqui, o workshop, Alexandre. Boa tarde, Rubem. Agradecer a você aí pelo seu trabalho excepcional em apoio ao esporte. Feliz demais de estar aqui em Montes Claros, fazendo esse trabalho lindo aí, nosso segundo ano. Ano passado você também fez a cobertura do nosso evento, então feliz. E muito bom estar aqui representando o Rio, como você falou bem. Nosso estado representando aí, trazendo a medalha Panamericana, com o atleta Igor Coelho, do Rio de Janeiro. E feliz por ver o andamento do esporte do badminton na cidade de Montes Claros. Esse trabalho forte que eu, sendo do meu estado do Rio, vejo que é um trabalho brilhante. O fato da medalha no Pan. Eu estou vendo um monte de professores aqui hoje que o Eduardo trouxe. Você acha que contribuiu, fez com que despertasse mais atenção nos professores e não o professor também? Claro, com certeza. O Brasil tem tradição em trazer no esporte grandes ídolos. E isso é uma referência muito boa. Igor Coelho, numa modalidade que não é tradicional do país. E a gente tem uma representação dessa. Então isso, com certeza, é um estímulo tanto para professores quanto alunos de poder fazer inclusão na modalidade. Professor, sem a palavra que eu queria, entrou inclusão. Estou vendo uma garota ali, praticando, fazendo a clínica. Ela é cadeirante. Interessante isso, né? Qualquer um pode jogar. Exatamente. A parte adaptada do badminton chama-se para badminton. Nós temos a classe dos cadeirantes. Como temos ali a colega Luna fazendo o workshop, participando em todo momento. Então ela é super feliz. Já perguntei para ela. Super feliz de estar aqui conosco. Então é um trabalho lindo de inclusão também que o esporte faz. Professor, qual é o mensagem que você dá para quem ainda não entrou no badminton? Se você está buscando uma atividade em qual seja inclusa a diversão, que você venha suar a camisa e se alegrar, viver uma coisa diferente, venha conhecer o badminton. Esporte sensacional. Vai fazer você, literalmente, vivenciar uma modalidade diferenciada. Onde ele não tem uma contra-indicação. Você consegue colocar uma criança de 7 anos com uma pessoa de 60. Joga um sozinho, dois a dupla. Exatamente. Joga em dupla ou individual. Então é um esporte muito completo. Muito obrigado, professor. A cidade agradece. Momento Esportivo, 10 anos no ar. Uma década dedicada ao esporte. Muito obrigado por vir aqui à cidade mais uma vez ao convite do Eduardo. Legal. Espero vir outros anos. Vai virar cidadão muito clareza. Eita. É o trem. Trem bom, trem bom. Trem bom. Galera, a gente vai encerrar a nossa participação aqui no workshop de badminton direto da ABB, do workshop com o professor Alexandre para o Momento Esportivo. 10 anos no ar. Uma década dedicada ao esporte local e regional. Rubem Ribeiro para o Momento Esportivo. Bacana, viu? Parabéns, viu Eduardo? Parabéns, Alexandre. Já está no Rio de Janeiro curtindo. Sai daqui encantado. Parabéns. Foi legal. Sensacional. Vamos voltar ao nosso bate-papo com a galera do futebol e do Maximinho, que também tem escolinha lá. O Liquim dá aula. Você também ajuda como diretor. O Serginho também achou espetáculo. Foi o seu primeiro título de futebol ou já teve outros? Não, já tive outros. Já teve outros, né? É. No final do ano passado eu fui campeão lá na ABB também. Fui campeão. É. E é igual o Isomar falou, já tem muitos anos que a gente joga, né Isomar? A gente vem carregando esse esporte aí, tentando... Está aumentando no Maximinho. Está aumentando. É. Esse ano com o advento, né, vamos dizer assim, da escolinha, nós puxamos muito o pessoal que ia no clube só para jogar futebol. E teve uma ascensão muito grande, né? O pessoal do futebol vieram para o futebol, tanto que nós tivemos que criar a escolinha de futebol. E hoje ela é comandada pelo professor Liquim. Então, pessoal, até a qualidade do futebol melhorou muito, né? Em relação ao que eram antes, porque você passa a raciocinar para ter um domínio, não passar a bola de primeira. Então, você tem uma qualidade melhor jogando o futebol para jogar o futebol. Então, ajuda muito. Interessante para jogar futebol. Tem gente que nunca jogou futebol, nunca nem entrou no campo e é craque. E joga bem no futebol, né? E joga bem. Um exemplo disso é Naue. Naue era um cara que era o zagueiro mais duro do mundo. Começou a jogar o futebol e, por muitos anos, foi o terceiro melhor de Montes Claros. Sergi é craque. Ele joga futebol, joga tudo. Falando em jogar futebol, ontem teve rodada do campeonato... Você ia falar, Sergi? Fica à vontade. Eu tento, Rubão. Joga muito. Ontem teve rodada do campeonato futebol e o Nop. Você fez três gols ontem, cara? Fiz três. E uma assistência. E uma assistência. Ganhou de 6x1 o seu time. Eu lembro, ganhando de 6x1 e acho que no Cartola parece que eu ia fazer 59 pontos, né? Eu sou capitão do time, eu fiz três gols. Mas estou numa fase boa. Estou disputando um torneio no Ferroviário também. Já fiz duas partidas. Fiz quatro gols em duas partidas. E lá no Maximinho, ontem estreiei em pé direito, fazendo três gols. O Pilão ganhou 2x1 no primeiro jogo, o segundo foi 6x1 e o outro 2x2. Jogos equilibrados. O Wagner e o Santana também. O Wagner fechou. Ontem fez... O Wagner deu tudo de mão beijada, cruzando a área, tudo de pé esquerdo. Depois passou... Mas Wagner... Metade seu, metade dele, né? É. Wagner é um excelente jogador. Nós fomos campeões da... Um título que poucos têm. Nós fomos campeões da Brigada em 1984 pelo 55BI em Belo Horizonte, ganhando 12BI. aliás, do 11º BI, lá de São João del Rei. E o gol da final foi meu, com passe de Wagner. Você jogou... O Zomar jogou o Ateneu, uma história bacana. Jogou junto com o Ronaldo, um cara que nós vamos mostrar daqui a pouco, lá em Camarinhas. Foi o companheiro seu no Ateneu. O meu colega... Ele tá no Cruzeiro, né? Jogou no Ateneu, na mesma época que ele teve o convite para ir para o Cruzeiro. eu tive também, mas eu tava seguindo exército e optei por não ir. E ele foi, se deu bem, hoje trabalha no Cruzeiro. É, gerente lá, nós somos lá em Camarim, você vai conferir daqui a pouco no próximo bloco. Essa categoria de futebol que tá acontecendo no Maximim, é a categoria sênior, que é o pessoal 45 anos acima até 54, e super sênior, 55 acima. A sua já teve no primeiro semestre, né? Já teve no primeiro semestre. Paramos na quarta de final o time nosso. Pararam assim antes? Pararam, gente. Pararam antes. No ano passado você foi campeão, não, né? Eu já fui campeão cinco vezes do campeonato do Maximim. Ah, então tá aí. Pensei lá no título também. Tá bom. Nós vamos pra mais um intervalo, nós vamos conferir no próximo bloco a sensacional festa lá em Camarim, em homenagem ao Paulão, Paulo Beethoven, pai do Ronaldo, foi árbitro de futebol. E você vai conferir tudo o que rolou lá com exclusividade. Daqui a pouco a gente volta.